Último páreo, vamos à partida Atenção Foi dada a partida para o nono páreo, partida boa Roundabout junto a Ser Quintena toma a ponta Mikkel se lá por fora, Uru Uru toma a ponta, o Toro de Leão Lempick Bunk junto a Ser Quintena tomou a segunda Roundabout, quarta em terceiro Mikkel só em quarto, forçou por fora, tomou a terceira Roundabout, quarta em quarto Magistral em quinto, Reynoss em sexto Estrela campeã em sétimo Lá por fora, emoção demais, corre em nono Terminaram a reta aposta, domíncia a grande curva, Uru Fugiu um corpo inteiro, o Lempick Bunk Lá por fora, o grandalhão Mikkel só em quarta Na cabeça em terceiro, forçou por fora Tomou a segunda e Magistral, tomou de golpe A terceira, o Lempick Bunk corre balançado Em quarto, em quinto, Roundabout Em sexto, Reynoss em sétimo A emoção demais, oitavo junto a Ser Quintena Estrela campeã, pisar a seta Dos sete, Sanzuru, fazer o mais Não quer fazer a curva, tem meio corpo Um corpo inteiro, Mikkel só em segundo O Lempick Bunk em terceiro Com torno da curva, chegada, entram pela reta Final, Uru de cabeça, torta, ponteiro Um corpo inteiro, Mikkel só um Quatro em segundo, o Lempick Bunk Junta a Ser Quintena, quatro em terceiro Reynoss em quarto Lá vem o Mikkel só por fora Uru tem meio corpo, um corpo inteiro O Mikkel só avança por fora Do jeito que vem, vai dominar O grandalhão se atira para dentro O joque passou, para a canhota Já vai dominando Livrou a cabeça, pescoço Um corpo inteiro, Uru em segundo Cá por fora vai avançando Dancimun com ação Tomou a segunda e avança por fora O Mikkel só tem um corpo Meio corpo, Dancimun avança por fora E tenta a primeira, Mikkel só um corpo inteiro Um de longe vantagem Dancimun em segundo Cruza a faixa final Primeiro para Mikkel só um Segundo para Dancimun Depois estrela campeã Até a última colocada Emoção demais O resultado do nono e penúltimo páreo Que acaba de ser disputado No hipótese O mundo acaba, anunciamos a vitória Para a meia dúzia Mikkel só um